Olá, crianças, famílias, educadores, sejam bem-vindos a mais um Encontro da Educação Infantil. Eu sou a professora Rebeca Brandão e vou começar fazendo a minha autodescrição. Eu tenho a pele clara, olhos castanhos, cabelo castanho, liso, estou usando uma blusa cinza, uma calça preta e um tênis preto e branco. Estou aqui num cenário bonito, colorido, com objetos decorativos, brinquedos, livros. Aqui, ao meu lado, tem algumas coisas para a gente brincar, alguns elementos como fantasias, elementos para a gente brincar hoje aqui, porque o nosso tema, do nosso encontro vai ter história e vai ter também festas. Você gosta de festas? Bom, a festa que eu gostaria de falar, aliás, as festas, acontecem nas ruas pela cidade. É, e são festas muito populares, onde vão muitas pessoas, mas agora a gente não está podendo fazer essas festas com muitas pessoas por causa da pandemia. Ah, mas essas festas têm muito a ver com a nossa cidade, com a história da nossa cidade e é uma prática, assim, ó, de muito tempo, de muitos anos. E aí, eu vou convidar você para a gente conferir também uma história, uma história de três porquinhos, só que esses porquinhos são brasileiros. Ó, eu vou pegar aqui, porque essa história tem um estilo literário diferente, é uma forma de contar, que é de cordel. O cordel é assim, tem um ritmo, tem uma rima. E quem escreveu esse cordel foi o Luiz Antônio Simas. E eu vou ler, então, um trecho dessa história para vocês. Vamos lá? E ela começa assim, crianças, peço atenção para apresentar agora três porquinhos brasileiros. Cícero, o da viola, Heitor, o mestre da folia, Prático, o engenheiro. Cícero fez uma casa com a folha da palmeira, que dança ao vento da beira, do porto de Cabedelo. Heitor fez casinha simples, de madeira, a beira-má. Prático, prefere pedra, tijolo e argamassa. Trabalha e não quer graça. Folha, fandango, canto, sem descanso no domingo. Como estamos na floresta, aqui Lobo Mal não manda. Quem grita na nossa banda, ameaçando a porcada, é ela, a onça pintada. Acontece que a felina escutou a barulheira que o prático fazia. O martelo despertou a fome cruel da onça, que a acordada decretou. É hora da comilança. Mas, ouvindo a folia, a fera gostou da moda. E o prático, aliviado, deixou de virar presunto. A onça mudou de assunto, dançou no baque virado, caiu no samba de roda. Assim, termina a história dos porquinhos brasileiros. Prático, o engenheiro, desistiu da martelada, só descansa, dá risada e tá casado com a onça pintada. Agora, gostaram dessa história? Essa história é um cordel, como eu disse, de Luiz Antônio Simas. E ela conta um pouquinho pra gente de porquinhos que gostam de folia, de canção. Assim, essas festas são importantes pra gente e pros porquinhos também. Porque o prático se salvou, porque a onça pintada também gostou da festança. E aí, eu trouxe algumas imagens de ruas, de festas que tem nas ruas da nossa cidade pra você conferir. Olha só, a primeira imagem que eu trouxe é do Réveillon. No Réveillon, é assim o ano novo, quando termina o final do... Chegamos no final do nosso ano e aí a gente comemora a chegada do primeiro dia do ano. As pessoas, em geral, vestem de branco ou vestem outras cores que lembram amor, paz, esperança. Então, elas gostam também de ver os fogos que as pessoas estouram no céu da cidade. E aí, elas gostam de passar esse tempo, essa virada do ano, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, olhando o céu, festejando, cantando e todo mundo também vai pras ruas. E daí, eu também trouxe uma outra imagem. Eu não sei se você conhece, mas essa aí é uma festa com muitas bandeirinhas, tem música, sanfona e é conhecida como a festa junina. Você conhece alguma festa assim? Já foi assim numa dessas? Tem também a festa do dia das crianças. Ah, volta pra cá. A festa do dia das crianças é uma festança geral em toda a cidade. As crianças vão pras ruas e algumas ruas assim ficam cheias de brinquedos, elas brincam junto. Ah, você conhece? Você já foi numa brincadeira assim de criança no dia das crianças? E aí, tem de tudo. Olha lá, nessa aí, tinha brincadeira, deu com brinquedo inflável, com muitas pessoas fazendo fila para fazer e participar das brincadeiras. Vou trazer mais uma outra imagem de uma outra festa importante para a nossa cidade. Essa também é uma imagem do carnaval. É uma imagem do desfile de uma escola de samba que está passando pela Sapucaí. E aí, as escolas de samba ensaiam o samba durante o ano todo, preparam as suas alegorias, preparam as suas roupas. E aí, muitas pessoas vão assistir esses desfiles lá na Sapucaí e também por toda a cidade. Essa história está me lembrando uma canção do Noel Rosa. Porque quando a gente prepara a nossa roupa para ir para alguma festa, assim como no Réveillon, ou na Festa Junina, ou no Dia das Crianças, ou também no Carnaval, a gente fica pensando, puxa, com que roupa eu vou? Hum, tem mais uma outra imagem que eu vou trazer para vocês. Essa aí também é do Carnaval e são dos blocos de rua que tomam a cidade. E aí, durante essas festas, muitas pessoas escolhem as roupas mais diferentes, engraçadas e até se fantasiam com outras coisas para brincar de faz de conta. É muito legal também. Ó, por falar nisso, eu encontrei um vídeo raro no site da Multirio, de uma série que se chama Rio Raro. Bom, nesse vídeo, você vai encontrar vários festejos nas ruas que acontecem no Rio de Janeiro há muitos anos. Então, vou pedir para você observar, ficar atento, como as pessoas estão brincando e se divertindo nesse vídeo nas festas. Música 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 E aí, gostaram dos vídeos? E vocês já viram que a gente gosta mesmo de brincar, né? Então, eu vou convidar você para a gente brincar de faz de conta com várias coisas que você pode ter aí na sua casa para brincar. Ó, eu trouxe aqui uma pluma para a gente brincar com todos esses elementos e também, ó, uma máscara. Será que você consegue brincar aí com alguma máscara ou fazendo alguma máscara aí na sua casa? Hum, você pode também usar as roupas das pessoas que moram com você para brincar. Ó, tem também aqui que eu trouxe um chapéu de pirata. E eu vou me caracterizar de pirata, então, para brincar que eu sou um pirata. Hum, e eu tenho também, ó, um gancho aqui. Vou fazer um tapa-olho, peraí. Vou pôr o tapa-olho do pirata. Hum, e aí, tá ficando legal a minha caracterização? Hum, agora, ó, eu vou aproveitar esse paletó que está aqui e vou me caracterizar também com esse paletó, porque eu sou um pirata e tenho um navio. Hum, pronto. Pronto, agora sim. Estou um pirata elegante? O que você está achando? Bom, eu também trouxe outras coisas aqui para a gente brincar. É, hum, deixa eu ver. Eu peguei um pano branco, um lençol, e vou fazer, hum, vou fazer o seguinte. Vou ver se você adivinha qual é a brincadeira que eu vou fazer com esse lençol. Hum, olha só. Vou colocar ele aqui. E vou colocar esse elemento. Agora, eu vou pegar este lençol e vou me cobrir por aqui. Um fantasma, vocês gostaram? Hum, bom, a nossa brincadeira, o nosso encontro está se aproximando do final. E eu gostaria de convidar você a um desafio antes de acabar aqui o nosso encontro, que é você brincar de faz de conta aí na sua casa. Ah, será que você pode usar algum elemento de alguém que mora aí com você do vestuário, do guarda-roupa dessa pessoa? Um sapato, um paletó assim grandão, o que você acha? Hum, eu queria ver essas brincadeiras que você está fazendo aí. Então, se você for compartilhar foto, vídeo, lembra de marcar a hashtag Multirio. E a gente já está chegando ao final do nosso encontro e você já está convidado para o próximo. Um beijo para você e até mais!